Estamos aqui né Kevin? Não, ali. Lá. Estamos esperando pra gravar. São fotos, então se vocês fizerem movimentos assim... É assim mesmo, faz várias caras de boca. Vai, 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 vai. Valeu. Não vamos animar. Toca aqui, tá combinado? Combinados. Não me deixa feliz. Você e eu somos tão iguais. E ninguém irá nos separar. Não! Gente, ele é louco. Meu Deus. Meu Deus. Gente, olha. Vou deixar alguém mais especial do que o senhor Geraldo. Eu espero, viu? Eu espero que tá difícil. É, eu... E o senhor... E o senhor... E o senhor... E o senhor? É, eu. E o senhor... Obrigado.